Música Nos últimos anos o sistema previdenciário brasileiro passou por algumas mudanças para contornar um déficit apontado pelo governo. Mas para a administração pública federal essas alterações não foram suficientes e no ano passado o governo propôs uma reforma previdenciária mais drástica. Entre outras medidas ela pretende aumentar o tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria, modificar o cálculo do benefício e acabar com algumas vantagens atualmente concedidas aos trabalhadores rurais e também às mulheres. Para explicar e opinar sobre essas mudanças, o Na Forma da Lei convidou o doutor Fábio Marquette, ele que atualmente é procurador da Assembleia Legislativa de Goiás e antes atuou como analista do Seguro Social. Olá procurador, muito obrigada por vir ao Na Forma da Lei prestar seus esclarecimentos sobre esse importante assunto. Agradeço o convite e gostaria também de cumprimentar os telespectadores do canal da Assembleia de Goiás que tem levado conhecimento e informação à população do Estado de Goiás. A reforma da Previdência Social, ela é mesmo necessária e urgente no Brasil? Eu entendo sim que o contexto que nós temos vivido no Brasil, questão mundial também, eu acredito que a reforma da Previdência é urgente e necessária. Embora esse momento que o Brasil tem passado por questão da corrupção, dá a impressão que quem vai pagar a conta é o trabalhador, mas ela é uma reforma, ela é realmente necessária. A despesa previdenciária do Brasil com relação ao produto interno bruto está bastante alta. O Brasil tem uma população de pessoas com 65 anos de idade ou mais em torno de 7% e se gasta 13% do PIB com despesa previdenciária. Se for fazer uma comparação com outro país, por exemplo, Grécia e Portugal, gastam praticamente a mesma porcentagem do PIB, em torno de 14%. Só que para uma população de idosos de 65 anos ou mais, em torno de 20%. O Chile, que teria uma população parecida com a do Brasil de idosos, em torno de 10%, gasta apenas 5% do PIB com Previdência. Então o Brasil está, um porcentual muito grande do PIB está sendo gastado com Previdência. Segundo o Ministério de Dados também do Ministério do Planejamento, do orçamento do ano de 2016, que foi gasto com o regime geral, benefício assistencial e inativos, consumiu 54% do orçamento. Então se continuar sem a reforma, a projeção que em 2026 chegue a despesas, com a parte previdenciária, chegue a 82% do orçamento, que inviabilizaria toda a gestão. E a questão também do déficit da Previdência. Conforme dados do Ministério do Planejamento também, no âmbito do regime geral gerido pelo INSS, o déficit de 2016 foi em torno de 149 bilhões de reais. Tanto a Previdência Rural foi um déficit de 100 bilhões, e até a Previdência Urbana, que estava tendo superávit até 2015, também teve um déficit de 46 bilhões em 2016. Provavelmente devido à crise econômica, a demissão dos empregados reduziu bastante a contribuição também no âmbito da Previdência Urbana. No âmbito dos regimes próprios, a situação não é diferente. No regime próprio da União, o déficit ficou, das pensões dos servidores públicos federais, a aposentadoria dos servidores públicos federais, ficou em torno de 77 bilhões de déficit. E foi pegar os estados e o Distrito Federal, ficou em torno de 89 bilhões. Então, a questão do déficit, ela realmente é real, ela está crescente, então precisa ser feita uma reforma. E outra questão também é a questão da demografia brasileira. Se a gente fosse comparar a pirâmide etária brasileira dos anos anteriores, a gente vê que realmente era uma verdadeira pirâmide, com a base larga e um topo estreito. Nosso sistema de Previdência, que é um sistema de repartição, onde as aposentadorias atuais são mantidas por aqueles que estão na atividade hoje, então quanto mais trabalhadores nós temos na base, e uma menor população, dá uma melhor sustentabilidade do sistema. Mas vendo as projeções do próprio IBGE para 2030, haverá um estreitamento da base da pirâmide e um alargamento do topo. Ou seja, isso por causa, está havendo o quê? Uma queda no índice de natalidade e um aumento na expectativa de vida. Então, no futuro, nós teremos menos pessoas trabalhando para sustentar uma população de beneficiários ainda maior. e os estudos mostram que a expectativa de sobrevida a partir dos 65 anos, que é a partir de quando a pessoa está aposentada, no Brasil já está em torno de 18 anos e meio. Então, é um período muito longo que esse benefício vai ser pago. Então, estruturalmente, se não for nada for feito, vai ficar insustentável o sistema. Agora, procurador, muitos especialistas afirmam que esse número hoje, ele só não é superavitário por causa da desvinculação de receitas da União. O que o senhor pensa a respeito? Essa questão, a questão do déficit da Previdência, ela é realmente bastante polêmica. Tem diversos órgãos, até dos próprios sindicatos, dos auditores da Receita, falam que, na verdade, é um superávit quando se analisar todo o contexto da seguridade social. Porque a seguridade social é formada pela Previdência, assistência e saúde. Então, eles falam que quando colocasse todas as contribuições da seguridade, haveria um superávit. Mas, segundo os dados do próprio Ministério do Planejamento, mesmo que incluísse toda a questão da seguridade social, ainda assim haveria um grande déficit. E, às vezes, até maior que fosse levar em questão da Previdência. Agora, a questão da desvinculação da receita, é um mecanismo que a Constituição autoriza, que a União gaste até 30% da receita, que seria obrigatório para alguma área, ela pode usar 30% desse valor. Então, muitos falam que se o governo estivesse usando 30% desse valor arrecadado para a Previdência em outras fontes, para pagar outras despesas, haveria um superávit. Mas, olhando também um gráfico disponível no site do Ministério do Planejamento, tem uma tabela lá que, mesmo que não houvesse a desvinculação da receita, ainda assim haveria o déficit. Então, mas é uma questão complicada, que é a questão de fontes, né? Mas, olhando a fonte oficial do governo, ainda que não houvesse a desvinculação, ainda assim haveria o déficit. Em relação a outros países que também passam por reformas, como essa proposta de reforma previdenciária do Brasil se compara a outros países? No Brasil, primeiramente, no âmbito do regime geral, por exemplo, na possibilidade por tempo de contribuição, não há uma definição de uma idade mínima. Por exemplo, é possível se aposentar no regime geral com apenas 35 anos de contribuição, para homem e 30 mulher. Vamos supor que uma pessoa tenha trabalhado a partir dos 20 anos, ininterruptamente aos 55 anos, e já se aposentaria, que é relativamente uma idade cedo ainda, porque pensando que esse benefício vai ser mantido até os 70, 80 anos, a pessoa se aposentaria aos 55, ela ficaria mais de 30 anos recebendo esse benefício. Então, é um período muito longo. Quando você vai comparar com outros países, existe idade mínima para se aposentar. Eu estive pesquisando a questão dos Estados Unidos, houve uma reforma, está havendo um aumento da idade, e vai chegar até 2022, ela vai chegar em 67 anos. Atualmente, ela está em torno de 66 já, e vai chegar em 67 até 2022. Na Espanha também, houve uma reforma também, e vai chegar a idade de 67 anos também, até 2027. E na Alemanha vai chegar a 67 anos até 2029. E se a gente for pegar a idade média das aposentadorias no mundo, o Brasil é um dos países que tem uma das menores médias. Por exemplo, no México, a média das aposentadorias está em torno de 72 anos. No Chile, 71 anos. No Japão, a idade média das aposentadorias está em torno de 70 anos. Nos Estados Unidos, em torno de 65. E no Brasil, está em 59 anos a idade média das aposentadorias. Então, comparado com outros países, no Brasil é um país que se aposenta relativamente cedo. Doutora, a gente vai precisar fazer um pequeno intervalo, e você não saia daí, que na volta a gente vai falar sobre o que muda com a reforma da Previdência. Alô? Plano de saúde não pode ser uma dor de cabeça para os segurados. Adiamento de consultas e cirurgias já marcadas, reajustes indevidos, recusa de cobertura, descredenciamento de prestadores de serviços e erro médico, são algumas situações enfrentadas. O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O Tribunal da Cidadania. TV Assembleia. Informação com credibilidade. O tráfico de drogas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. A droga ilícita causa danos ao usuário e à sociedade. Estimula o narcotráfico e gera novos crimes. Cometer o crime, mesmo que seja pela primeira vez, não diminui a gravidade do delito e não impede a aplicação das penalidades previstas. O tráfico de drogas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Programa Na Forma da Lei está de volta e agora no segundo bloco vamos falar sobre as mudanças previstas na proposta de reforma da Previdência. Quais são, procurador, as mudanças anunciadas até o momento? Então, esse projeto ainda está em tramitação no Congresso Nacional. Atualmente já teve o parecer favorável da Comissão Especial da Câmara e teve algumas alterações em relação à proposta originalmente enviada pelo governo. Então, nossa análise vai ser feita com base nessa proposta. E lembrando que é só uma proposta ainda, para ser aprovada definitivamente em trave igual, tem que passar por dois turnos na Câmara, dois turnos no Senado, por votação de três quintos dos membros de cada casa. Então, é um processo de emenda à Constituição, um processo um pouco lento. E que, inclusive, está com dificuldades. Dificuldades, por causa dessa questão que tem passado no Planalto com essas denúncias que a Procuradoria da República ofereceu contra o Presidente da República. Então, as principais mudanças no âmbito do setor privado vai ser o incremento de um tempo mínimo de contribuição. Vai se acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição desvinculada de qualquer idade. Então, agora passa a ter uma única modalidade, como regra geral, de 65 anos de idade para homem e 62 anos de idade para mulher, com tempo de contribuição de 25 anos. Então, já há uma majoração na idade da mulher em dois anos e um aumento no tempo de contribuição de 15 para 25 anos. Isso é regra geral. Lembrando que tem algumas categorias especiais, como os professores, que vão ter uma idade diferenciada. O professor que exerceu atividade na educação infantil e no ensino médio e fundamental, exclusivamente nessas áreas, a idade será reduzida para 60 anos, exigindo tempo de magistério de 25 anos. E a questão de pessoas que exercem atividade de condições especiais e os portadores de deficiência vão ser submetidos a uma regra diferenciada também. A respeito do cálculo do benefício, isso também vai mudar? O cálculo do benefício vai ter uma mudança significativa. A questão hoje, como é feito o cálculo? Hoje ele é feito com base na média das contribuições que a pessoa verteu ao longo da sua vida laborativa e efetuava-se um desconto dos 20% menores contribuições. Então, fazia-se a média apenas dos 80% maiores salários. A partir da reforma, a referência vai ser utilizada até que a lei, a PEC, a disciplina, o cálculo da aposentadoria vai ser feito com referência, com base na média das contribuições selecionadas na forma da lei. Então, isso vai ter que ser regulamentado. Mas a própria PEC, ela traz o quê? Que até que haja regulamentação, o cálculo do benefício vai ser feito agora com 100% das remunerações vertidas pelo segurado durante sua vida laborativa. Então, tudo que ele contribuiu a partir de julho de 94, que é a data de início do plano real, vai entrar no cálculo do benefício. Não vai haver mais esse desconto dos 20% menor. Então, isso já dá uma limitação no valor do benefício. E o outro ponto o quê? Que antes, com exceção dos casos que tinha o fator previdenciário no regime geral, pegava-se essa média cheia. Agora, não. A pessoa que se aposentar aos 65 anos de idade, 62 anos mulher, com 25 anos de tempo de contribuição, vai pegar apenas 70% da média. Então, vai fazer essa média e vai pegar, por definição do valor da aposentadoria, apenas 70%. Para que haja um percentual maior, a pessoa vai ter que trabalhar mais tempo. Para cada ano que exceder os 25, se for dos 26 aos 30, aumenta 1,5% por ano que passar. Se for dos 31 até os 35, aumenta 2%. E do 36 até os 40, aumentaria 2,5%. Então, para que a pessoa consiga 100% dessa média, ela vai ter que laborar 40 anos. Permite-se que se aposente com 25, mas para que ela tenha 100% da média de todas as contribuições, ela vai ter que laborar agora por 40 anos. E também submetido ao teto previdenciário. Ao teto previdenciário. No âmbito do regime geral, submetido ao teto do regime geral. Nas pensões por morte, há mudanças? A pensão por morte também, no âmbito do regime geral, há mudança também significativa, com o retorno da cota familiar. Isso já existiu um tempo no Brasil, agora está voltando. O que seria essa cota familiar? O benefício agora vai ser de acordo com o número de dependentes que o falecido instituidor deixar. Se ele, por exemplo, deixar apenas um dependente, como vai ficar o cálculo da renda da pensão? Vai ser uma cota familiar de 50%, mais 10% para esse dependente. Então, seria agora, então, 60% do valor. Para poder dar 100% do valor que seria devido à antiga, como era antes, a pessoa tem que ter deixado 5 dependentes. Então, se a pessoa deixou apenas 3 dependentes, por exemplo, vai ser o índice agora de 80% do valor que seria devido na pensão. E lembrando que agora, com a proposta da PEC também, cessando a cota de um dependente, não há mais a reversão dessa cota para os outros. O benefício vai reduzindo até que haja sua completa cessação, não há mais a reversão de cotas. Há categorias funcionais que não são afetadas pela reforma? Sim, na questão da reforma, principalmente no âmbito do serviço público. No âmbito do serviço público, a reforma vai se aplicar aos servidores da União, dos Estados e do Distrito Federal. Mas a PEC traz uma possibilidade de, em 180 dias depois da publicação da emenda, dos estados e dos municípios tratarem seus servidores de uma forma diferente. Então, se o estado ou município não quiser estabelecer umas regras diferentes do que foi disposto ali na PEC, ele vai poder fazer essa modificação. E isso também está totalmente fora, excluído por enquanto da reforma, os militares das Forças Armadas e a questão também dos militares, da Polícia Militar e do Corpo de Montebeiros Militar. A promessa, por enquanto, é que eles não vão sofrer essa alteração agora, que vai ser feito um estudo e vai ser enviado posteriormente uma reforma para a questão dos militares. E também dentro do âmbito do serviço público, o objetivo da reforma foi praticamente igualar o regime geral com o regime público, o regime próprio. Não haver aquela discrepância, aquelas distinções. Apenas algumas categorias agora com a reforma, eu ainda vou ter alguns privilégios. Por exemplo, a questão dos policiais, policial federal, rodoviário federal, policial civil e policial ferroviário federal, eles vão ter regras um pouco benéficas em relação aos demais servidores públicos. O mesmo também acontece na questão dos professores, as pessoas portadoras de deficiência, as pessoas portadoras de deficiência e os servidores também sujeitos à condição especial. Então, esses servidores não vão entrar em uma regra geral da previdência no serviço público. Havia, de fato, muitos privilégios no serviço público? Isso era realmente necessário? A questão do serviço público era o grande problema da previdência, porque até 96 nem se falava em contribuição no âmbito do serviço público, era apenas a questão do tempo de serviço. Com a emenda 20 de 98, começou-se a primeira reforma da previdência, onde colocou-se idade mínima para a aposentadoria, houve a questão da necessidade real da contribuição, depois nós tivemos uma nova grande reforma com a emenda 41, que até então, com a emenda 41, até a emenda 41, os servidores públicos poderiam se aposentar com a totalidade da última remuneração, que é a chamada integralidade, ali a totalidade da última remuneração, e o reajuste dos seus benefícios era chamada pela paridade, ou seja, qualquer aumento que o servidor da atividade tivesse, o servidor público também tinha, mas com a emenda 41, isso finalizou. Agora, essa reforma vem para unificar ainda mais o regime próprio com o regime geral. Quem já tinha condições de se aposentar e não fez para permanecer na ativa, continuar trabalhando, essa pessoa sofre alguma alteração? A pessoa que já tinha, a Constituição é muito clara, ela assegura, afirma que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito é a coisa julgada. Então, aquele que já tinha o direito adquirido, ou seja, já tinha implementado todos os requisitos para a obtenção do benefício na vigência da regra antiga, esse não será afetado. Ainda que ele continue em atividade, ele não será afetado, porque ele já foi, está protegido pelo direito adquirido. O mesmo serve para quem já é aposentado hoje? Para quem já é aposentado e já é pensionista, não muda nada também. Ok. A gente vai para mais um intervalo e daqui a pouco voltamos com o Na Forma da Lei. Computadores, tablets, celulares, aparelhos de TV e vários outros eletrodomésticos novos estão no topo da lista de reclamações por defeitos de fabricação. O melhor é checar a garantia e os prazos para a devolução. Você tem direito até de trocar o defeituoso por um novo ou receber o dinheiro de volta. Os produtos e serviços devem ter padrão adequado de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos, dignidade e respeito, direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. TV Assembleia. Informação com credibilidade. Se você se identifica com essas frases e quer ajudar, venha ser voluntário do CVV. Tem muita gente precisando ser ouvida. Ligue 141 ou 3223 4041 e informe-se. Estamos de volta com o programa Na Forma da Lei. Agora para o nosso terceiro e último bloco falando sobre a reforma da Previdência. É procurador, no bloco anterior nós começamos a falar sobre o que muda, o que deve mudar caso a reforma seja aprovada para os servidores públicos. Vamos fazer um complemento dessa resposta? Então a questão para os servidores públicos também vai ter uma mudança. Agora vai ser exigido também 65 anos de idade para o homem e 62 para a mulher, com um tempo de contribuição de 25 anos. Além de 10 anos no serviço público e de 5 anos no cargo efetivo em que for se dar aposentadoria. E também a questão do cálculo do benefício também, da mesma forma, vai ser utilizado como referência à média das contribuições selecionadas na forma da lei. E até quando não for editada essa lei, a média vai ser feita com base no quê? No 100% das remunerações vertidas tanto ao regime geral quanto ao regime próprio de Previdência ao longo de sua vida laborativa. E dessa média também será aplicado o percentual, né? Se a pessoa tiver até 25 anos de contribuição, o percentual será de 70% da média. Para que seja aumente, para que pegue um percentual maior da média, a pessoa tenha que trabalhar além dos 25 anos. Para que consiga 100% da média, da mesma forma que no regime geral, terá que trabalhar por 40 anos, né? Então, esse é um ponto que agravou bastante. Outra questão também é a questão da pensão por morte. Da mesma forma que no regime geral, também agora para os servidores públicos, passa a ter a cota familiar também de 50% mais 10% por dependente. Então, isso já traz uma redução imediata no valor do benefício de pensão por morte para quem for servidor, no caso de que vier a falecer, a partir da promulgação da emenda. Aproveitando que o senhor falou das pensões por morte, as pensões podem ser acumuladas a aposentadorias? Até então, hoje, era normal a regra de se acumular pensão com aposentadoria. Não havia qualquer vedação. Com a PEC, passa a ter uma vedação expressa de acumular aposentadoria com pensão de qualquer dos regimes de previdência. Então, tanto do regime geral, quanto do regime próprio. Então, no caso de a pessoa for aposentada já e vier o marido a falecer, ela vai ter que optar. Ou vai receber a pensão, ou vai ficar com aposentadoria. Da mesma forma, a pessoa que já recebe uma pensão do marido, né? E continuar trabalhando, e quando ela for se aposentar, ela vai ter que optar por um dos dois benefícios, né? As pessoas que já acumulam antes da entrada em vigência da PEC, não há qualquer alteração. A alteração vai se aplicar a partir da promulgação da PEC. A Constituição prevê cargos que são acumuláveis. A maioria não são, mas casos, por exemplo, como professores, servidores da saúde, podem acumular cargos. Nesses casos, eles teriam duas aposentadorias. A PEC muda algo em relação a isso? Nessa parte da acumulação constitucional, não há qualquer alteração. Pode continuar acumulando esses dois benefícios. Em relação aos trabalhadores rurais, há mudanças significativas? A mudança do trabalhador rural é basicamente relacionada à questão da exigência, a partir de agora, que vai ter da contribuição. Porque o trabalhador rural, até então, ele contribuía apenas com a questão de uma porcentagem da comercialização do produto que ele tinha. Era 2,1% do resultado da produção. Então, a PEC agora está trazendo a proposta de que ele também passa a contribuir de forma individual, mensalmente, para a Previdência. Só que essa proposta vai trazer o quê? Uma proposta de uma líquida diferenciada, semelhante do que seria para o microempreendedor individual hoje, que seria em torno de 5% do valor do salário mínimo. E a Constituição traz um prazo aí de dois anos para que seja regulamentada essa contribuição. Enquanto ela não for, continua havendo a questão da necessidade de contribuir sobre a comercialização. Outra questão também é a questão da idade também do trabalhador rural, que também haverá alteração, que ficará de 60 anos para o homem e de 57 para a mulher. Então, há um acréscimo na idade da posidadoria rural para as mulheres terem direito ao benefício e se mantém a questão para o segurado especial dos 15 anos, não vai aumentar para os 25 anos. A legislação atual fazia essa diferenciação sobre o trabalhador rural como uma espécie de política pública mesmo. Qual o impacto social dessa mudança? A questão principalmente atinge o segurado especial, que trabalhava em regime de economia familiar. Ele só fazia essa questão dessa contribuição, não havia uma contribuição específica, era apenas a questão da comercialização. Só que daí o governo viu que, por exemplo, no ano de 2016, o déficit na previdência rural foi de cerca de 100 bilhões. Então, tentando reduzir esse número, eles estão instituindo essa contribuição. Vai ser uma mudança drástica, porque desde muito tempo não há qualquer contribuição efetiva e de forma individual do trabalho rural de Segurado Especial, que com a reforma passará a haver a necessidade dessa contribuição. Vamos agora falar sobre as regras de transição. São muitas. As pessoas que já estavam trabalhando há mais tempo, que já têm uma idade mais avançada e ainda não se aposentaram, tem regras diferenciadas. Regras diferenciadas, vão ter regras de transição tanto para o pessoal do setor privado, do regime geral, quanto também para os servidores públicos, vão ter as regras de transição. Então, como antigamente existia a poseira por tempo de contribuição, foi criada uma regra de transição para esse tipo de benefício. Só que antes era desvinculado de qualquer idade. Agora, nessa primeira regra de transição, existe a idade de 55 anos para o homem e de 53 anos de idade para a mulher. E com tempo de contribuição de 35 anos para o homem e 30 anos para a mulher. E ainda a necessidade de um pedágio. O que seria isso? Um período adicional de tempo de contribuição no valor de 30% do que faltava para atingir esse tempo de 35 anos para o homem e 30 anos para a mulher na data da publicação da emenda. Então, além dos 35 anos que ela teria que contribuir normalmente, ela vai ter que contribuir 30% a mais desse tempo que faltava até a data da publicação da emenda. E a regra de transição também, ela não ficou uma regra de transição fixa. Porque a PEC vai colocar o quê? Que a partir do primeiro dia do terceiro exercício subsequente à publicação da emenda, vai haver o acréscimo de um ano na idade, naquela idade, para poder se aposentar pela regra de transição. E depois essa idade vai se aumentando a cada um ano, a cada dois anos, até chegar ao limite de 65 e de 62. Então, agora, a regra de transição é uma regra móvel que haverá uma alteração na questão da idade. Vamos explicar melhor esse dispositivo. A própria PEC, a própria reforma, já prevê um aumento gradativo? Já prevê tanto das regras de transição, que vai ter esse aumento gradativo até chegar à idade exigida pela nova regra, e também haverá, na PEC, há uma disposição que já vincula a questão da idade da aposentadoria, já vincula a necessidade do aumento da aposentadoria. Então, toda vez que houver o aumento na expectativa de sobrevida do brasileiro em um ano inteiro, haverá também, automaticamente, um ano de aumento na idade necessária para a aposentadoria. Isso entendendo a média da expectativa de vida do Brasil como um todo. Mas a gente tem que considerar, assim, a lei não vai considerar dessa maneira, né? Mas no Nordeste, regiões do Nordeste, regiões do Norte, por exemplo, tem médias de expectativa de vida diferentes do Sudeste, do Sul? É, com certeza, né? A PEC coloca que vai ser essa questão do aumento da idade da aposentadoria, vinculada ao aumento da expectativa de sobrevida, vai ser regulado na forma da lei. Mas como vai ser regulado, isso a gente não sabe ainda. Mas já deixou um dispositivo, né? Para que se precisar, houver aumento, para que se houver necessidade, houver aumento da idade, não precisar, novamente, alterar a Constituição. Será por forma de lei. Para a gente finalizar, procurador, o senhor acredita que essa reforma, da forma como ela está proposta hoje, ela vai ter o impacto suficiente para não permitir um rombo no sistema previdenciário brasileiro? É, olha, é um primeiro passo que está se dando, né? Só que é uma questão de longo prazo, né? Porque isso vai se refletir há mais aí de 15, 20 anos até que isso comece a fazer efeito, principalmente nas aposentadorias. Na pensão, os efeitos são mais imediatos, mas nas aposentadorias os efeitos são mais demorados, né? É um primeiro passo, né? Agora, acho que tudo isso também passa, a questão da reforma, né? Primeiramente, também, para a questão da moralização da coisa pública, a varalização da coisa pública, né? Para que se haja uma melhor gestão do recurso público, né? Para que, né? Para a gente ver. Mas eu acredito que isso aqui é um primeiro passo que está se dando. A expectativa é de que haja uma significativa melhora ao longo do tempo, né? Mas, de imediato, o efeito não deve ser tão grande. Obrigada, procurador, pelos esclarecimentos, por estar aqui com a gente no programa Na Forma da Lei. Eu que agradeço. Muito obrigado. O programa Na Forma da Lei fica por aqui. Você pode continuar acompanhando a programação da TV Assembleia no canal 61.2, na TV Aberta, também pelo canal 8 da NET, no site que aparece aí na sua tela, e você pode também acompanhar nossa programação nas redes sociais da Assembleia Legislativa de Goiás. Obrigada pela audiência e até a próxima. TV Assembleia, informação com credibilidade. Assembleia Legislativa de Goiás. E aí E aí